Rapaziada, é o seguinte, estamos agora indo em direção ao nosso apartamento Porque mano, hoje é o dia que vamos simplesmente ir embora Provavelmente hoje é o último dia que eu tô indo no apartamento Porque depois disso a gente só vai ficar na casa nova, mano Então, tamo indo lá pra consertar umas últimas coisinhas antes de entregar o apartamento, antes de entregar as chaves E vou levar vocês comigo, mano, vou mostrar pra vocês Porque assim, vocês lembram do apartamento e tudo mais, no último vídeo até mostrei algumas coisas pra vocês Mas mano, vocês não tem noção de como que ele tá agora Ele não tem nada Tá muito diferente Ele tá totalmente vazio, ele tá simplesmente vazio Não tem cama, não tem geladeira mais, não tem poltrona Realmente Nada, 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 nada A gente simplesmente tirou tudo dele já Não, e outra, já tem, meu bem, muito tempo Tinha tanta caixa, gente A gente ficou literalmente, eu acho que umas 4 semanas Que a gente já tava fazendo caixa, sabe, montando Porque lá em casa tinha muita coisa de vídeo Tinha muita coisa nossa também, sabe Foi muito difícil fazer essa mudança também Enfim, vamos voltar pra lá E... Pode chegar lá, eu volto com vocês Chegamos aqui agora, rapaziada E mano, vocês vão ver agora o nosso apartamento De uma forma que vocês nunca viram Olha isso, mano Aqui era o estúdio Eu sei que no último vídeo eu mostrei pra vocês já A casa, algumas cenas da casa e tudo mais Mas mano, não foi como agora, tá Vocês não viram a casa do jeito que vocês vão ver agora Pra quem não sabe, esse era o estúdio, mano Tem cenas aí no canal que mostram Eu e no estúdio já Eu mostrando algumas coisas no estúdio Oi! Não, não, não Sai, 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 sai 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 de perto Não, 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 eu tô brincando Vai, vou pra cá Tá, entra aí Entra aí O que que eu tenho que achar aqui, mano? Ah, eu tenho que achar Algum lugar pra eu entrar Não, mas não tem lugar nenhum, velho Como assim? Não faz sentido isso aqui Ah, achei 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 Calma Calma Beleza Deixa eu passar pra lá Calma, tá Tá demais Beleza Boa Peraí, pausa Amor Você vai ficar brincando assim mesmo? Ai, velho Ou, deixa eu jogar aqui, sério, velho Pô, jogando de boa Não tô brincando mais Vamos continuar Beleza Ai, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Sai de trás de mim Aê, boa Não podia estar fazendo live disso, velho Ou, peraí Vem Vem atrás de mim Por que o boneco aqui não tá Não tá com o crampo lá Peraí Ah, velho Amor, de novo Sério, eu só quero jogar, mano Eu tô jogando o trem de boa aqui Sério Não, isso tá chato já Me deixa em paz, por favor Ai Continuar Uh, bora Aqui, pra quem não sabe Era o quarto, mano Isso aqui a gente não vai levar Porque é desse apartamento, tá Por isso que a gente não vai levar Olha o barulho que tem Tá vendo? Pois é, o barulho Inclusive é um dos motivos De a gente estar saindo daqui É um apartamento excelente Maravilhoso Mas Tem muito barulho, mano A avenida que tem aqui do lado Ela faz muito barulho Enfim Aqui ficava a cama É, amor Você vai sentir saudade de dormir, não? Oi, meu Deus Eu não vou deixar tu dormir, não Só não vou dormir aqui É, mas a cama tava aqui Você não vai dormir mais Eu vou dormir na cama lá É, faz sentido Enfim Não tá mais aqui Não tem mais nada aqui Olha o banheiro, mano Banheiro, se bem que não muda nada, né? Porque não tinha nada nosso aqui Não faz diferença Não faz diferença nenhuma Aqui tem o outro banheiro Também tá a mesma coisa Porque não muda nada Aqui tem a sala Olha isso, mano Nossa, amor Você que botou a mão naquela parede ali Não foi, mano Não Foi teste de tinta Você fez teste de tinta na parede? Fiz pra ver se era a mesma cor Mano E não, né? Pelo visto, você identificou que não é a mesma cor Eu não sei o que aconteceu Mas era pra sempre Porque era a cor que tava É, mas não é Ó Aqui tinha uma mesa, né? Que inclusive A gente doou essa mesa aqui Porque essa mesa não vai ficar no nosso novo lar, né? Não faz sentido Inclusive, nós estamos olhando há muito tempo Desde agosto, né, meu Deus? É Eu tô indo mudar agora Mas poucas pessoas sabem que a gente já tá na negociação e tudo mais Pra ir pra esse novo lar Desde mais ou menos a custo, mano Tem muito tempo Aconteceu algumas coisas e tal Pra gente ir realmente mudar Mas, deu certo E agora que deu certo A gente já inclusive tá dormindo lá no nosso novo lar Eu posso contar pra vocês tranquilamente Aqui tinha duas poltronas, né? Que já saíram também, inclusive É, inclusive nem estão na nossa sala Mas também não vão dar espanho É, não fala Você tá quase dando spoiler, cara Ah, eu vou falar agora As poltronas estão no nosso quarto Meu bem Ah, eu falo mesmo É porque o quarto é um pouquinho maior, né? É porque você é foqueiro Então cabe as poltronas lá Não, meu bem Nossa, deixa eu ver Ela cheirou meu sovaco Aqui nós temos as minhas plaquinhas do YouTube Essa aqui é a de um milhão Olha lá Um milhão de inscritos E essa aqui é de cem mil inscritos Que inclusive é daquele modelo antigo, mano Eu acho bem mais bonito que o modelo novo, tá ligado? Rapaziada, tivemos que vir aqui no supermercado, mano Porque tivemos que comprar algumas coisas pra lá, ó Isso aqui é pra onde a gente tá indo agora E essas coisas aqui são pra casa que a gente tá arrumando O apartamento Porque tem muita coisa que tem que... Que isso? Por que que você tá fazendo isso? Amor, se a gente tivesse um oficina, a gente ia levar isso Ah, do nada assim? Ah, eu queria, né? Eu também queria Só pra managar? Eu sei ia com a roxa, eu ia com a azul Eu gosto da azul Ah, tem uma técnica secreta Sabe quando você pula no mar, o pessoal faz assim, ó É, como é? Assim Bem assim, sabia? Isso é tipo uma boia É, aí você nada assim, ó Caraca, legal isso aí, viu? É assim que nada? Aham Entendi Gente, a gente tá saindo daqui A Natália tá indo com a boia Ó, deixa a boia lá, véi Pra que que você vai levar a boia? O apartamento nem tem piscina Deixa lá, vai, guarda a boia Ó, véi Parece ser criança mesmo É, verdade A gente pode ir pra um clube e nada Caraca, rapaziada A luz acabou de apagar toda E acendeu Não deu tempo de eu gravar, mas apagou tudo Você viu isso? O que isso vai acontecer? Você entendeu alguma coisa? Mas não acaba a luz Porque a música continua tocando Ah, mas a música às vezes usa outra bateria Eu sei que todas as luzes apagaram, tá ligado? Ficou tudo escuro Eu nunca fiquei no supermercado, ficou tudo escuro Voltando pra casa, rapaziada E agora chegou a hora de ir embora Literalmente Última vez que eu estou vendo esse apartamento Na minha vida, mano Porque, né, provavelmente eu nunca mais vou voltar pra cá Não tem necessidade de eu voltar pra cá Então, apartamento Tchau Foi muito bom ter momentos aqui Muito bom ter momentos aqui Muito bom ter momentos em todo apartamento Natália tá lá em cima Inclusive deixa eu ver como que tá lá em cima, mano Olha só Acabou, mano Não tem nem caixa aqui mais Tem nada Isso aqui é o sofá daqui mesmo Vamos só levar só essas coisas aqui Jogar fora ali a casinha e tudo mais Mas Acabou Tá tudo agora finalizado, mano Tchau apartamento Tchau avenida Ali pra quem não sabe, mano Alagou várias vezes A gente já fez vários vídeos aqui É até uma coisa triste, né É ruim, não foi legal isso Mas enfim Tiveram vários momentos aqui Vai deixar saudade Tchau Tchau apartamento Rumo A nosso novo lar Tchau